Rua Intrafegáveis Rua Intrafegáveis é uma realidade aqui em breve. Nós estamos na rua Dom Pedro I, no bairro Santa Cruz, pertinho aqui já da área da Orla. Recebemos diversas denúncias de os moradores aqui da área, bem como das pessoas que precisam transitar nesse trecho aqui. Olha só a situação da rua. Ali nós já temos, já podemos ver casqueiro, pedaço de madeira, que os próprios moradores e outras pessoas que precisam desse acesso aqui resolveram improvisar. Mas da maioria das vezes, olha só a situação do carro aí, tentando passar. E nós estamos vendo aí um veículo que ele é traçado, ou seja, tem tração aí nas quatro rodas. Tem bastante força, mas normalmente quem precisa passar por aqui, de carro ou moto, tem muitos problemas. Nós temos imagens que a gente vai mostrar pra você de um caminhão carregado, que infelizmente tentou passar por aqui, carregado com bebidas, não conseguiu trafegar. E agora a gente já vê outras pessoas tentando aqui. Olha só, e o pessoal que tenta passar aqui a pé, é quase que impossível passar por aqui, em razão, é claro, da situação da rua. A gente está vendo lá a situação de um trabalhador, que ele está tentando passar aqui na área, e infelizmente está muito ruim. A gente acaba conferindo aqui essa situação. A rua está completamente nessa situação aqui. Muito complicado. O senhor está difícil de passar aqui? Está difícil. Estamos um tanto lento, o cara anda se sujando tudo. Entendi. Está há quantos dias assim já? Ixi, está com quase três meses esse negócio assim, desse jeito. Quase três meses? É. O senhor tem que passar por aqui todo dia? Tenho, porque é por aqui que eu passo pra trabalhar, né, vender meu chope. O que é que o senhor espera que as autoridades façam? Ah, eu queria que melhorassem, o prefeito mandasse a terra, se faltasse pelo menos, né. E não é só que essas ruas, todas as ruas pra ir pra onde eu moro, toda essa situação aqui. Tá certo. Meu amigo, olha, está ruim a situação, né, a nossa rua está chovendo aí, como vocês estão vendo aí a situação, não só aqui como em outros lugares, mas aqui é uma rua principal, é a frente, é a beirada, aonde nós temos acesso aí no centro, e estamos aí nesse desespero aí, ó. Quebra moto, quebra carro aí, esse prejuízo é nosso aí, e é uma rua que não é tão grande, é uma rua pequena, de um lado pro outro lá, eu acho que não dá 100 metros ali, olha, dá pra fazer alguma coisa aí pela gente, né, senhor? Muito obrigado pela sua participação, a gente está ouvindo aqui os moradores da área e acompanhando essa realidade que, infelizmente, a gente acaba vivenciando todos os dias. Está aí o trabalhador, tentar passar aqui nesse trecho, nós estamos pertinho aqui da área da Orla de Breves, onde, infelizmente, a situação das vias estão desse jeito. Pra você ter uma ideia, olha só, a margem do rio está bem aqui, nós estamos na Dom Pedro I, aqui é o bairro Santa Cruz, aqui já é o rio, infelizmente, as pessoas que precisam transitar por aqui estão tendo essa enorme dificuldade e a gente atendendo a solicitação da população dessa área. Obrigado. 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 Obrigado.